Numa agência de automóvel Pra zombar daquele pião Um vendedor se aproximou O pião pediu o preço daquele carro luxento Vendedor foi respondendo com seu mau comportamento Este carro não foi feito pra homem do seu talento Tenho muito o que fazer, não posso perder meu tempo Virou as costas pro pião E nesse momento Com seu mau comportamento Este carro não foi feito pra homem do seu talento Tenho muito o que fazer, não posso perder meu tempo Virou as costas pro pião E nem tomou conhecimento O pião envergonhado no meio daquela gente Resolveu fazer negócio com o dono diretamente Me diga o preço do carro Dinheiro não me faz frente O valor de um carro deste Pois eu ganho mensalmente Se estou interessado É porque sou competente O dono não tinha fé Mas deu o preço no momento Se comprar o carro à vista Eu desconto 10% O pião abriu a baiaca Tirando as notas de dentro Pra comprar o que gostei Não exijo abatimento Aqui está seu dinheirinho Prepare meus documentos Antes do pião ir embora Foi falar pro vendedor Eu estou sujo de terra E molhado de suor Mas não vim pedir fiado E também nenhum favor Pelos trajes de um homem Não se mede o seu valor A comissão deste negócio Pode ficar pro senhor Mas não se aventura Depois do som Inspão do voo Depois do som